E os lambedor de sal que fugiu pra Argentina tão no nervo lascado, salve, salve galera, gente boa! Só lembrando né, que a justiça argentina emite mandados de prisão contra 61 foragidos do 8 de 1. Pessoal, e já tão pegando a turma, olha só, que ver bolsonarista se lascando é show de bola, já que peço aquele like pra fortalecer o canal e bora lá! Alguns momentos depois, prenderam mais um patriota na Argentina, desta vez foi Rodrigo Mouro. Se lascou galera, gente boa! Pessoal, olha só, enquanto isso, Javier Millet incorporou de vez o bobo da corte e ficou dançando diante de milionários deslumbrados com o animal exótico importado da Argentina. Que papelão! Nem o miliciano seria capaz disso! Quem comentou foi Rogério Tomás Jr. Vamos lá pro vídeo, pessoal! Eu vou tirar a música aqui, senão dá direitos autorais, mas olha aí o Millet, pessoal! Mas é um vira-lata, hein? Pelo amor de Deus, a direita não vale nada! Pessoal, vamos pra próxima aqui, olha só, a PF também prendeu o condenado por atos do 8 de 1 que estava foragido na Argentina, outro! Esse aí, ele foi preso pela PF em Cascavel ao retornar da Argentina para o Brasil. A polícia parou ele e foi pra jaula, pessoal! É isso mesmo, galera! E vamos pra próxima aqui, ó! Barbas de Molho, PF ameaça anular acordo de delação se Mauro Cid não contar o que sabe sobre a tentativa de golpe durante a gestão Bolsonaro. É isso aí, pessoal! Vamos aguardando aí o que vai dar esse barulho. Bolsonaro vai ser preso, não tem pra onde correr. E a gadaiada tá se lascando! Um grande abraço! Vamos de embolada agora! Espero que vocês gostem, tá bom? Tamo junto! Qualquer notícia, nós vamos contar pra vocês! Deus abençoe! Caso você quiser fortalecer esse canal, vou deixar o pix, tá bom, pessoal? Mas só se você quiser e puder! Muito obrigado mesmo! Deus abençoe! Tudo de bom! A gadaiada na Argentina Antes estavam sossegados Pensando que tava livre Mas agora meu chegado Tão é indo pra cadeia É só golpista safado A gadaiada debochava Todo tempo do xandão E agora sendo preso É muita satisfação Seu lugar é a papuda É 17 de prisão A gadaiada na Argentina Agora tão escondido A polícia tá na cola Eles tão muito perdidos E o Milley mandou prender Esse bando de ludir O Milley tá lá dançando Pensa lá num papelão É mais um bajulador Lá do Trump, meu irmão Um bando de vira-lata Igualzinho o Capetão Eles botam fé no Trump Como seu salvador Esse gado maloqueiro É um povo sem valor A direita vale nada A maioria indoidou Tá faltando o Gonê Na parada agilizar Bolsonaro vai ser preso Pinico do cão mijá Genocida sem futuro E a cadeia vai pegar Um...